Que boi, como é que cê tá? Certo, irmãozinho! Não, 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 mano, na boa, sério que vocês ainda tão nessa de flow rápido Nossa, que flops Lá vem o espirri, manda igual um sapo, pega o sapo, pegue, King Kong, então solta o preso Parou no tempo, vi que engole o beat Digo o que é, o que é, profana e sagrada, azul peso nos ombros quando mal colocada Vão soltas pelo ar, em busca de um oásis, inclina do amor Mas se perde entre miragens na caladela, também vem na lembrança Passei em pensamentos livres igual criança, pode ser libertadura ou sua corrente É o espinha, fio, fiel e concorrente, de canto ela me chama, caneta e caderno em chama É fácil ler, sem pronunciar me interpelou E eu quem me julguei fonte, eu quem me senti Consinto quieto quando outras dela ouvir Mas se o bagulho é tudo e o ritmo é esse O que sai da boca é interesse, o que adianta eu ser durão Contudo, contigo um covarde, transformando depressão em habilidade Foi ela quem reconheceu o poeta Ela quem dá proteção pro profeta, então segue o papo reto Palavra de homem é nunca trair, e esse é seu caô pra eternidade Diz que Deus não sangra, tá bom, já é verdade Num pente alongado, vem testar minha fé Salve a todos meus amigos, não esqueci não Sou vagabundo, mundo ao norte sem dó nem perdão O que fazer se os alquimistas não chegarem Manter a palavra chave até as coisas melhorarem A todos meus amigos, não esqueci não O mundo ao norte sem dó nem perdão O que fazer se os alquimistas não chegarem Manter a palavra chave até as coisas melhorarem E tropa que o mundo ao norte, pra me levar doce Ainda é o rap dos nomes bandidos